Salve galera, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bel Joga Hoje trazendo mais um jogo diferente, um jogo que tá sendo muito jogado e muito falado Que é o Fall Guys, galera, e só ao lado aqui da nossa incrível, meu do Medusa Geek Salve galera, eu sou o T-Rex ali do fundo É a Medusa, é o T-Rex, eu sou a pomba louca, gente A pomba com um chartinho de coraçãozinho, galera E do que se trata Fall Guys, galera? Fall Guys é um jogo aí, onde você estará competindo com outros 60 jogadores 60 jogadores juntos, galera, em várias Olimpíadas engraçadas Então o Medusa resolvemos trazer, porque esse jogo tá sendo muito jogado e a galera tá pedindo até bastante A gente vai trazer aí um vídeo pra vocês, vocês conhecerem o game O game é bem divertido, gente, pode se tornar um pouco irritante, chama quando você começa a perder muito Exatamente, joga bem, hein? É, mas ele é um jogo competitivo, né galera? Tem temporada, inclusive ele tá a primeira temporada, eu tô em nível 4 Eu já ganhei uma vez, porque cada vez que você completa uma Olimpíada, você segue pra outra Acho que são cerca de 6 partidas pra terminar o ciclo e você ganhar a coroa Então é bem difícil, gente, e bem aleatório, assim, porque depende muito dos outros jogadores Então bora pro jogo, né? Cada game, gente, uma quantia de pessoas são eliminadas, entendeu? E o game também está disponível na Steam, galera Tá na Steam, gente, tá na descrição aí o link do game, tá, galera? Então bora lá testar Fall Guys aí E galera, deixa o comentário, deixa o like, não esquece de visitar o canal da Medusa também que tá na descrição, tá, gente? E bora lá Fall Guys, então pra vocês, vem com a gente se divertir Pronto pra ganhar, meu anjo? Pronto Eu vou ganhar de você, é lógico E a Pomba e o Rex, gente E nesse momento o jogo tá carregando, tá buscando jogadores e você fica caindo no infinito, assim Isso, nesse momento que você vai ver se deixou realmente o like, que tá compartilhando o vídeo É, se deixou o like Se já ativou o sininho, gente, nos canais, não esquece de ativar o sininho E bora lá, galera, vamos lá pra você Fall Guys Isso aí Trazendo uns games diferentes aí, o Medusa jogando na madrugada É, a gente tá aqui, agora são exatamente 3h50 da madruga e estamos gravando pra vocês Não, como é dizer essas coisas? Vão achar que a gente dorme tarde ainda Ah não, a gente dorme Então bora lá, galera, bora, bora aí Então vamos lá Achou Olha aí, loucura nas alturas Nossa, justo esse É, começa ruim, gente Provavelmente vocês vão ver uma série de derrotas na minha Porque não é easy o jogo, galera Pelo menos se eu ganhar, você fica me assistindo, hein Tu acha que isso vai acontecer mesmo? Eu ficar te assistindo? Claro que eu vou ganhar Ah, isso sim Bora lá, galera Eu tô jogando no controle, Medusa, tá no teclado, tá, gente O jogo não tem o descontrole É andar, mexer e pular Ó, você tá lá do outro lado Eu tô lá do outro lado, ó, galera É, pula Uh, vai, Abelão Nossa, esse aqui é horrível Isso aí, gente Ó, galera, tem que ir pulando aqui, ó Ah, meu Deus Opa, Bel, joga Opa, porque, ó Tô aqui, ó Opa, deram uma tranquinha, gente Vocês viram ali que deram uma tranquinha, né, gente Às vezes o melhor é Tá pulando Olha aí, galera Toma na frente, hein Toma na frente Ah, meu Deus As bolas loucas Nossa, quanta bola, meu Corre, corre, Medusa Corre, Medusa Ela vai, Abelão Olha você Ah, tô vendo Você tá aqui no bolo Ai, meu Deus Olha aí, galera Olha aí, não, não, não Foi tão falado, gente Olha lá, gente Isso, tô indo bem, gente Se classificou 41 jogadores nessa partida Então eu tenho que chegar no top 40 Eu tô vendo você Ai, 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 galera Pô, vai no fluxo, vai no fluxo, vai no fluxo, vai no fluxo Ah, meu, caiu lá embaixo Não me empurraram, empurraram Você caiu lá embaixo? Não caiu, não caiu, ó, gente Eu vou subir aqui, ó, aqui, ó Aqui que engana, porque tem um buraquinho ali que a gente sempre esquece Meu, buraquinho nada Meu, e tem essas bolas amarelas aqui Ai, caramba, sai daqui, bola, sai daqui Ai, meu Esqueci no buraco Eu me trago no canto, Medusa Eu tô bugado Deixa o pinto passar, caramba Que resumo Vou conseguir, vou conseguir, gente Vou conseguir, vou conseguir Consegui, consegui Abel, tô rolando aqui Ai, Medusa, não, Medusa, não, Medusa, não, Medusa Cara, eu tô brincando Não Eu fico na linha de chegada, meu Não acredito, gente Medusa ficou na linha de chegada, gente Que ódio É o não Não acredito Mas por muito pouco nós dois não se classificamos Não gostei E, então, bora agora pro próximo jogo, então, gente Vai, eu nunca te assisti, né Não, vamos voltar Não, não, não Claro Claro que não Continua Eu vou muito longe sozinho, sobretário Não, senhor, vai Eu quero ver Ai, gente, assim não vai Eu vou lá, gente Então tu torce por mim, então Eu tô obrigando ele, gente É, ela tá obrigando, realmente Gente, o mais legal pra mim é pegar o rabinho Sério, o rabinho é muito Como é que é? É que tem um rabinho de uma raposa Que você pega e rouba o rabinho dos amigos Essas aí, se tiver, vai ser muito legal Vamos ver se é Essa é muito legal É isso que vicia no jogo, né, galera Vai, pomba, vai, pomba Vai, pomba, vai, vai Olha aí, olha aí Ó, tá imprimido Meu Deus, olha aí Vai, 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 vai Opa Quebrou cinco dentes A pomba deu a cabeçada do lugar errado Olha o sanduíche aí na frente Olha que legal Boa, 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 gente Boa Olha aí Vai, vai, vai Segue o fluxo Deixa os otários aí na frente Pra saber qual que vai Olha o seu otário aí Olha os otários aí Cadê a porta, caramba, aqui, gente Aqui do cantinho Não empurra seus maníquos Sai daqui, bando de moco Ai, meu Deus Olha aí Falga aí, deu um jogo bacana Com toda a família aí, né De todos os amigos Tá em último, cara Para de falar Que último, meu anjo Parece que você saiu Primeiro Aham É isso Meu Deus Ih, agora deu Aí dá o pulinho, hein Dá o pulinho Meu Deus, você tá em último Cara, eu não tô em último, não Ih, já era Para aí, para aí Ih, olha, alagou Roubaram, roubaram, gente Ah Eliminado, gente Porque É, eu quero dizer na minha defesa Que eles me empurraram E me puxaram pela perna Essa defesa serve muito pra caramba Não, não Tá muito bem Olha, aí você ganha moedinha mocha Ali tem uns rounds Vocês podem ver ali Eu fiz dois rounds Tockei 50 moedas E 25 estrelinhas Que é o XP Eu tô quase no ponto de nível aí Bora lá pra próxima, né, Medusa? Bora pra próxima, gente É assim que vai jogando E é assim que o jogo vai continuando, galera Cada vez vocês vão Vai alterando os jogos Eles são aleatórios Não é mesmo a Milianos da disputa E o jogo é bem divertido, galera Ele é bem legal Tá ainda recém lançado Então acho que vai ter muita atualização Ainda se percebe um pouco de lag nos servidores Tá, gente Vocês podem ver que Também, né, gente São 60 pessoas do mundo inteiro É, eu não sei como eles equilibram Você imagina que vai ter gente de todo mundo Eu acho que não é pro região Duvido que seja 60 da América do Sul Acho que não tem nessa quantidade de jogadores Mas futuramente Provavelmente os servidores serão regionais, gente Aí sim teremos um jogo justo Isso aí, galera Ah, esse eu gosto Esse eu gosto Esse vai passar, então? É, da gangorra Eu vou ganhar de você Então vai lá, meu anjo Vou te mostrar como que você joga Gangorruza Gangorruza em ação Esse da gangorra aqui é muito bom, gente Só que é complicado, né Mas é bom Vamos lá, então, meu anjo Vamos ver se é isso tudo Que você tá falando Vamos lá Olha aí, gente A medusa tá Cadê ela? Eu tô longe Eu tô de setinha na cabeça Aí atrás É, não vi ela Ela tá atrás de mim Ah, daí você consegue segurar Os amiguinhos da frente também É, tem o botão que segura aí Ai, ai, ai Nossa, nem vou Eu vou ficar aqui esperando Não, 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 não Não, não Caiu? Caiu, caramba É, muita gente Tem que esperar a galera sair Ah, mas roubei, roubei Caiu na frente Roubei, roubei Legal, ó Ai, pinto Ai Nossa, você tá lá na frente Combo das pombas, viu? Se quiser te dar aula Que roubado, meu Ali tem um pininho, gente Que eu não sei Ah, meu Eu rolei que nem bolsa Olha aí, galera Ih, ó, galera Deu ruim, ó, galera Esse momento é o momento Aquele que deu ruim, ó Por que, querido? Porque deu ruim, meu Porque você tem que ir equilibrando aqui, ó Mas eu sou Eu sou muito bom nesse jogo, meu Ai, tá se achando, né, gente? Olha aí, ó Vou chegar lá de novo Vem na frente, aí, gente Ó, galera Tem que se ligar aqui, ó, gente Tem que ficar no meio Na parte branca Quando o negócio já chega Ixi, tá caindo, galera Não Tava indo bem Ai Meu Deus, não passou por mim ainda Cadê? Não sei Ah, tô vendo você aí na frente Ridículo Ah, aí na frente Entendi Ai, não, não, não Não caí Tô lá atrás agora Olha lá, gente A Medusa lá na frente, ó Meu Deus Eu não caí até agora Eu tô esperando Que o negócio É a Medusa manja Esse aqui mesmo Não, não é que eu manjo Mas é que eu gosto desse Sobe, galera Sobe, galera Boa, boa, boa Boa Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Você tá do meu lado Vai pra lá Ah, Bel, você me deu um burro Deu mesmo Bomba desgrava, menta A bomba voou Olha aí, gente Meu Você me derrubou Olha quem tá chegando no final Corre, Medusa Você já passou? Classificado Classificado Vocês viram o cotoco Cadê a Medusa? Vocês viram o cotoco? É isso, viu? Ai, deu o cotoco Gente, se vocês quiserem Mais vídeos desse jogo Vocês se inscrevam aí, tá, gente? Vidículo Live também Vamos lá, comenta aí Vai lá, Medusa Não consigo Essas pombas, G Tudo Ih, aí vai pro chão Desesperado Olha lá, rezando Medusa conseguiu Eu tava olhando outra pessoa aqui O Abel, eu não sou mais esse bicho Eu sou um dragão O cachorro Vai torcendo pra ti, né Olhando o cachorro Eu tenho um negócio Na minha cabeça Eu esqueci que você é um Chirax Estou aí, em algum lugar Olha um dinossauro verde Você apertar o botão aqui Lá em cima, lá Lá na última no campo Ah, é Lá no canto É que todos ficam sem nomes Personagens, tá, gente? É Fal, gay, alguma coisa, tá, galera? Dá um número É um número Cada um tem um número Isso aí Próximo balada My God, Diniz Ai, gente Esse da Zamp É muito legal Eu gosto muito dele Qual será agora? Será o do futebol Acho que agora é de guardar os ovos Eu acho que dos ovos é legal Os ovos onde ele fica O Medusa Bem lá no fundo Então vamos que vamos, galera Bora lá, gente O primeiro tu começa como sendo o Zé Gotinho Ah, não Eu odeio Ah, esse não é tão legal Eu preferi o dos ovos bem lá no fundo Nossa Esses são os anéis rotativos, galera Esse aqui eles ficam girando E a gente tem que cuidar pra não cair Mas vamos lá, Medusa Eu sou sempre a primeira Das duas vezes que eu joguei esse aqui Dezesseis E eu morri A Medusa tá lá, gente Pô, fechinha vermelha lá Vai, meu, gente Tô torcendo por ti Mas eu não Ixi Alguém me empurrou aqui Alguém me empurrou Ô, não, 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 não Meu Deus, gente Que difícil Isso aqui Que difícil Deixa eu subir aí, galera Não tô conseguindo jogar, meu Vai, Medusa Já caiu quatro Já caiu quatro Já caiu quatro Ai, ai, ai Ih, aqui não tem inveja, gente Outro vai pra lá Outro não vai pro lugar nenhum, ó, gente Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu, tá ficando muito rápido Tá ficando muito rápido Ai, caiu, cara Não, Medusa Não, Medusa Muito difícil esse Esse é muito difícil Fica aí, fica aí Não, não É que esse aqui vai girando Eu tenho que voltar pra cá Ah, tá Bagulho é... Não, não Me empurraram Me empurraram Me empurraram, gente Me empurraram Vocês viram Ih, agora não Quantos que fica? Quantos que fica? Tem oito pra cair ainda Não caiu oito Não, não é oito Que tem pra cair Oito já caíram É, mas tem mais oito É dezesseis Sim, mas não pode cair dezesseis Entendeu? Não, se cair dezesseis Ó, caiu onze Tem que cair dezesseis Antes de mim Ah, entendi Entendeu? Meu, eu sou horrível nesse Vamos lá Vamos lá Ó, galera Vocês estão... Não Não acredita Não Galera Tava indo bem A Bel Tava indo bem Não, esse foi a minha pior deles Ai, ai, galera Então vamos lá Você pode ficar olhando, tá, gente Continuar olhando pra ver como funciona Mas a gente não fica olhando, não Foi isso Subiu de nível Subiu de nível Ganhei uma coroa Ganhou? Ganhei a coroa já Tem duas coroas, gente É que uma coroa você ganhou Ah, no nível seis eu vou desbloquear Uma coroa você ganhou Chegando em primeiro Em todas as rodadas E... Ai, que legal, gente Olha, galera Vou mostrar pra vocês a loja aqui, ó Épico Ninja Ó, aqui nós temos o dinheiro O que? As roupas? Dá pra experimentar Ah, dá pra experimentar isso? Dá, claro Deixa eu ver aqui O mamute Prova aí pra você ver, olha lá O mamute, onde eu provo? Ai, já tá provo Já tá na tua roupa, já Ah, é a parte baixa, gente É a parte baixa É a parte baixa, entendi, ó Um milho Um milho É o abacaxi, gente É dois mil Eu não tenho Cinquenta, gente O que que é Ninja? É o rosto do Ninja É todo preto É umas coisas nada a ver É, esse aqui é o... A roupa A mocha Cor da roupa Cor da roupa, galera E a cada tempo vai desbloqueando Novas coisas Pode dançar o Rex lá Onde? Primeiro ali Ah, é, ó A gente, Rex é 4.500, galera Não quero Aí, é claro Você pode comprar, né A gente, ou mais um, então, meu hoje Pra finalizar? Bora, último Bora lá Agora a gente vai ganhar, gente Tenho fé Não sei, não Será que não? Gente, o Abel ganhou em primeiro Em todas as rodadas Na verdade, assim Ele ganhou todas as rodadas E foi o vencedor no final Foi muito épico aquilo Daí tu ganhou uma coroa E ganhou, acho que mil moedas, gente Se eu não me engano É, bem Só que não é fácil, gente Porque muitas vezes Não depende só de você Depende de alguém empurrar E outras coisas assim também Exatamente Né, meu anjo? Isso Então, galera Já deixou o like? Deixa o like aí Que eu sou o Gularte Não aguento mais esse Gularte Por favor, gente Deixa o like aí Para, Bel Tô aqui nesse canal do Aleto Para, Bel E não esquece, galera O canal da Medusa Tá na descrição Aí, gente Bora lá também Segue ela Vamos lá Ah, portão infernal Esse aí é sobe e desce Portão infernal É do Seven Days, meu anjo? É Dos infernal Dos zumbis infernal Dos zumbis infernais Bora lá, gente Portões infernais Sim, bora É aquele portão que sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Essa música sobe e desce Sobe e desce Desce, sobe Impine Não, não Vamos jogar? Vamos jogar Falgãs para vocês, então Falgãs 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 Falguis Falguis Ó, gente Vamos lá Falguis Ah, esse é ruim Esse é da porta Ó, Jesus É o que eu disse Dá uma malagadinha Dá uma malagadinha Não, não Sim, meu Eu tava lembrando Ah, é que às vezes Eu só vendo, né, gente Aí tu espera aqui Olha, vocês viram, gente Que olé Que eu dei ali Meu, eu adorei essa skin de frango Meu Deus Eu tô muito É ralado, gente Olha aí Uh, consegui passar, gente Caramba Sai daqui, seus trouxas Sai daqui Onde é que eu tô pra você aí? Não consigo nem Nossa Senhora Meu Deus Galera, é agora Esse aqui é difícil pra caramba Gente, ó Ué, Abel Como assim Você não passou ainda? Ai Classifiquei Já Já classifiquei Terceiro Ai, desculpa Ai, desculpa Desculpa Olha ali Conquista alcançada Yeah Top 50% Gente Aí, foi boa essa Ai, eu nem vi o meu Quer dizer que eu cheguei Antes dos 50% Né, gente Boa Bora lá, galera Show de bola Show de bola Legal, né Tô sentindo Tô sentindo energia Positiva agora, Medusa Acho que agora vai, hein É Tô sentindo o cheiro de coroa Eu fiquei em meus primeiros Assim, fiquei muito Estou sentindo o cheiro de coroa Gente, essas imagens É uma É, várias fases, tá, galera É São fases que existem no game Aí, que vocês podem Tá vendo nesse Um monte de foto aí É, como se estivesse Dando um handle Escolhendo qual game A gente vai fazer, né A gente vai mostrando Quais possíveis Deveria ter, né Como alguém clicar, tipo E É, tem muita coisa Pra adicionar ao jogo Eu acho que eles Nem eles acreditavam Que o jogo faria tanto sucesso Ai, de novo, meu Gangorra Mas tu disse que é boa Na gangorra Tá, mas De novo É, pra mostrar pra galera Que a gente é crack Eu ganhei na gangorra Antes Ganhei, eu consegui Ganhou, eu não ganhei Não, tu ganhou sim Tu caiu na roda lá Da alegria É Então eu acho que Uma reclamação minha Que são muito repetidos os jogos Olha eu do teu lado aí Vai, Medusa Puxa o trike Ah, meu Cai, meu Não, Medusa Puxa o trike Puxa o trike Ah, puxa o trike Olha eu caí, gente Eu varapomba Ih, agora não vai dar, gente Foi muito mal isso aqui Uhul Tô aqui na frente Aí na frente, né Meu Me empurraram Olha, vocês estão vendo Que tem esse lag aí Gente, isso aí Que quebra o cara Olha aí Aí, gente Corre pra lá Corre pra lá Corre pra lá Ah, você tá aqui Eu tô na tua frente, ó Não, eu tô rolando Você rolou Eu vi Não, eu consegui Consegui, consegui Consegui Ih, gente Eu tô em último, acho Só se classifica a 30, galera Então vamos lá Olha, eu tô aqui na frente É, eu tô chegando aí Tô chegando aí, meu Olha, eu tô até o ladinho Aqui, eu tô até o ladinho É, espera Ah, cai lá embaixo Ai, cai também Putz Cuidar de bonzão aqui Não deu, não Ai, ai, ai Só eu tô aqui Por favor, alguém me ajuda aí Eu vou lá Só eu tô aqui Por favor, alguém me ajuda Pelo amor de Deus Vai, dinossauro Vai, dinossauro Ih, já passou 3, gente Eu tô aqui Rateando ainda Pulando aqui Virando mortal Segura, velho Não vai dar, gente Ai, meu Deus Esse não vai dar, galera Pra ir muito longe, não Ai, galera Difícil, gente Olha aí, ó Agora eu consegui Mas agora não vai juntar nada Cai, não Cai, não Cai, não Você caiu Aí, já deu Adeus Adeus que tinha que dar Reseta ao jogo Reseta ao jogo Pelo amor de Deus Olha só quem tá passando Classifiquei Ah, eu não Tô lá atrás Eu fui troslado Eu fui troslado Vão tudo tomar Cadê o pensamento positivo Pensamento positivo Tá no cão que o parto Joguinho do inferno Interessante pra caramba Quero quebrar tudo Nessa porra de jogo Esses bonecos feios aí Não quero mais ganhar nada Vai lá Vamos ver a Medusa agora Ver se ela ganha Eu sou dinossauro 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 Então vamos agora Televisionar a Medusa Geek Olha as minhas habilidades Incríveis, tá, gente? Tomara que seja bem difícil Não vai ver que as poucas Agora vem legal Agora vem os que eu quero pegar, gente É muito legal a gente A gente pegar os ovos Os ovos ficam bem lá no fundo Vamos embora, gente Eu vou tentar achar a Medusa Pra agora achar ela Deixa eu ver que cor da equipe que eu tô Equipindo Azul Azul, azul, gente Vai no azul Vai clicando pra até mudar pro azul Eu sou azul do canto Dinossauro azul Cadê a Medusa, gente? Vamos achar ela aí Não dá pra ver nada aqui agora Já peguei o ovo já Ali a Medusa tá com ovo na mão Joguei o ovo Ah, levei uma na cara aqui, ó Deixa eu achar ela, gente A gente pode até avionar todo mundo aqui, ó Tá de que, meu irmão? Ah, aqui, ó Dinossauro Olha aí, gente Estamos aí Medusa pegou o ovo Soltou o ovo Veja só, a Medusa soltou o ovo Ela volta Gente, quem tiver mais ovo ganha, tá? Só pra vocês entenderem É, ali em cima da tela tem a quantidade de ovos de cada equipe, tá, gente? A equipe que ficar com menos ovos perde, na verdade As duas próximas continuam Devolve o ovo Ah, vai, Medusa Pega o ovo Devolve o vermelho Opa, o amigo veio na voadeira E agora, o que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Opa, ela voou na cara Uma porrada, gente Vocês viram? A gente tá ganhando O azul Medusa acabou de perder dois dentes, gente Vamos lá Galera, vou vir aqui roubar o ovo agora Vai, Medusa Vem roubando o ovo dos outros Vem roubando do amarelo Porque o azul tá ganhando E Medusa tem equipe azul A equipe vermelha tá em segundo lugar Equipe amarela Olha, agora tá ficando parelho, gente Lembrando que a equipe que pegar menos ovos é desclassificada Todos os seus jogadores são desclassificados Desclassificados Eu estou narrando a partida pra você Então vai lá Você vê Medusa Sobe ali no pulo, gente Essa jogada de message Que é bem treinada, viu Ela usou Ele se chama o... Sendo carregada pelo martelo, gente É um jeito de acelerar o seu personagem Meu, o vermelho tá ganhando E o amarelo tá com cinco ovos Porque tá todo mundo roubando os ovos dele Então vocês... Olha lá, peguei, peguei Essa se chama a estratégia Zoando os amiguinhos, gente Olha lá Medusa vai lá Roubar o ovo dela Ou deu um teletransporte Sai Vocês vêem que o amarelo tá tomando o máximo Meu, a gente tá com trinta... Meu Deus, gente O vermelho está com trinta e um, gente E vocês vêem aí uma disputa aí pelo último lugar Entre a equipe azul e a equipe amarela A equipe amarela vem bem Bem mal, né, gente Porque tá com cinco ovos Eu nem sabia que tinha como jogar tão mal essa partida Provavelmente os caras tudo dormindo essa hora, né A gente queira de madrugada Olha a quantidade de ovos que tem aqui Olha aí, gente O vermelho tem todos os ovos da partida Na verdade vai ficar com cinquenta ovos Azul dois e amarelo um, gente Medusa tenta lá Boicotar, mas não consegue pular Vocês vêem que ela já tem um probleminha ali, ó Deu bem tudo E aí, fim do round Classificados Classificados A gente ficar em segundo Depois do desempenho ridículo da equipe amarela Foi realmente uma coisa horrível O Abel como nada Não funciona A equipe amarela realmente demonstrou Que não sabia o que tava fazendo, né, gente Foi horrível Eu nunca vi ninguém jogar tão mal Nem se eu largasse o controle aqui E desse pro meu cachorro morder Eu acho que ele teria pego mais ovos, hein Mas enfim, né, gente Ai, meu Deus Enfim, Medusa se classifica pra próxima partida E vamos lá, então Eu tô na terceira round Queria voltar aqui pra Medusa Geek, então Então bora lá, gente Gente, imagina se eu ganho Eu vou fazer isso aí, o outdoor Ah, se você ganhou, corta o vídeo Na metade lá Ninguém vai ver mesmo se tu ganhando, tá Então bora lá, gente Podia ser da bola agora Podia, podia ser qualquer uma Na verdade que é aleatório Não Olha aí, ó Futebol atrapalhado É isso que eu queria Acerte as bolas dentro do gol da equipe Olha aí, galera Aqui tem que fazer mais gols, galera Fazer mais gols É tipo uma partida de futebol, né Eu acho que eu sou da equipe azul Acho que eu tô no canto Será que eu sou da equipe azul? Será, Medusa? Será? Será? Não, eu sou do amarelo Eu sou do amarelo Não, eu sou do amarelo Eu achei que era tua aqui Não é Cadê o dinossauro amarelo? Vamos seguir Medusa ali Meu Deus Nossa, eu não sei como Esse aí Esse aí Olha aí, gente Medusa em primeira mão Vamos ver lá Não, não, não Não faz gol, não Vai, Medusa Medusa jogando na zaga, gente Vocês vê ali, ó Na zaga Tá uma habilidade incrível De Medusa correndo atrás da bola Vai lá Ih, olha aí Deu aquela lagada E a bola quicou A bola até ele transportou Quebrou os dentes agora Medusa quebrou os dentes Sendo um T-rex Olha lá, caiu Levantou Você vê que os dois times Estão bem bolados ali no meio Corre pela lateral esquerda, gente Medusa dá um chute Uma cabeçada Nossa, olha Que jogada bonita E segue 0-0 da partida, gente Olha lá, a equipe azul Vem pela direitinha Vou puxar ele pros cabelos Quer ver? Puxar o cara pros cabelos O famoso drible pulo do Ronaldinho Puxei ele pros cabelos Olha, Medusa quer puxar Já tá usando de golpes É que não deve ser Ih, olha aí Vai gol contra Eu tô fazendo gol contra Vai fazer gol contra, gente Olha aí, Medusa tira de cabeça De cabeça, não Olha o, meu Deus O Zé Gotinha saiu numa jogada incrível ali Meu, esse cara aqui, ó É o Ronaldinho Vou segurar ele Uma partida de futebol com duas bolas, né, gente Mas vamos lá Olha aí, galera A galera dá um pulo aqui no alto Vai o time azul Olha ali, gente Foi numa bicicleta do Lontrinha Boa O cara que tá ali com o rádio ali Deve ser a DM Veja lá, Medusa vai direção a bola É o árbitro Um minuto se decorreu E ninguém fez gol nenhum, gente É uma partida bem... Ui Bem estranha mesmo Acho que eles vão entender, né, que essa bola Tem que entrar naqueles quadrados No fundo da quadra Mas eles estão empatando Olha quem fala Não foi nem classificado Então vai lá, Medusa Medusa geek Medusa geek tá lá jogando Nossa, vamos levar um gol agora Vai levar um gol Vai levar dois gols se bobear A gente vai lá no canto Você vê o bolor Medusa não sai pra que lado que vai Tô vendo lá na esquerda a bola sozinha Que tem dois jogadores disputando Vai, vai, vai Vai, Medusa Vai, Medusa Agora vai, vai, vai Vamos fazer um gol Não acredito que vai ter gol essa partida Se não se empatar A gente vai para os pênaltis, tá Meu Deus Mentira, a gente tem prorrogação Até alguém fazer um fucking gol Porque olha isso Meu Deus Não, Medusa geek Fez gol contra Gol contra de Medusa geek Parabéns Gol contra o quê? Caramba Gol nosso também Gol Empata a partida, gente Que coisa incrível Olha lá, Medusa Medusa vai fazer o gol da vitória Faz o gol da vitória, Medusa Quer ver eu fazer o gol? Faz o gol da vitória Medusa tá tudo Olha ali, olha ali Vai, vai entrar Meu Deus Meu Deus, gente Onde vai entrar a primeira bola agora A partida está acabando Dez segundos Olha ali Tirou de bicicleta Gol Gol Vou para os dois lados, gente Tá difícil a partida Ai, deu para os dois lados Eu para os dois lados É agora, olha a bola ainda Olha a bola ainda sozinha Não, não acredito Prorrogação, gente Medusa corre Pula de cabeça Não deu onde Olha lá, a bola vai entrar Primeiro lá daquele lado Será que entra? Não, gente Não, não, não Olha só a Medusa correndo Meu Deus, equipe azul Olha lá Que defesa Aí, complicou, complicou, complicou A zaga inteira A zaga inteira aqui Meu Deus, o que vai acontecer, gente Será? Olha aí, tem duas bolas entrando Vão ficar bem lá no fundo, gente Meu, levei uma na cara aqui Na cara aí, ó Chama o juiz, chama o juiz Isso aí Tem uma lá no canto Vou lá pegar Cadê o Fireplay dessa Ah Ah Que é, não faço Ih, não deu, gente Gol aí Medusa jogou uma ótima partida Com certeza foi a melhor jogadora Se tivesse o craque bardal da rodada É Medusa Geek, gente Subi de nível e ganhou a core Ganhou, agora você é um pombo Colorido, meu anjo Eu ganhei o que? Eu ganhei nada, gente Porque eu já ganhei o que eu tinha ganhado Bom, galera Então isso pra vocês Foi o nosso vídeo de Fall Guns Mostrando o game pra vocês aí Trazendo um pouco de humor também E espero que tenham gostado, galera Deixa aí nos comentários Não esquece No canal da nossa linduza também, gente Pra conferir lá mais vídeos E é isso, meu anjo Isso aí, galera Não esquece do like Então, valeu Isso aí, galera Deixa o likezão Valeu Falou Tchau 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 Tchau